Como que os espíritos se locomovem? Os espíritos só se locomovem para visitar os queridos na terra assim que eles tem permissão no plano espiritual mas para ter essa permissão eles tem que aprender, estudar quando eles já estiverem acostumados, bem conformados, aceitando tudo aí eles vão ter permissão para se locomover e transportar para ver os antes queridos que são os pais, os que ficaram, mas não é tão fácil mas é molitando, como se fosse um papel que cai lá de cima, que está no ar os caras, eles vêm, vêm tranquilamente e ninguém só consegue ver quem é médio-vidente quem não é, eles vão só sentir alguma coisa assim, um exemplo, um vento que passa perto de você uma coisa gelada, um frio eles conseguem atravessar as paredes, porque são espíritos então você pode trancar a porta da sua casa com tudo morrendo de medo, que não vai ter problema não vai passar do mesmo jeito mas tem muita coisa que tem que aprender o que conforta a pessoa depois que passa daqui para o plano espiritual é que a gente pode depois abraçar os que já se foram amigos da gente isso é muito bom também tudo permitido por eles, pelos superiores eles quem, dona Bia? são os espíritos mais elevados, esclarecidos que estão em um patamar mais alto mas tem um, uns, tem vários, tem vários socorristas e tem vários, é, instrutores lá que ensinam, né que explicam então, é, quem sai daqui para lá, que não tem um pingo de conhecimento um pouquinho só, o que acontece? ele acorda assustado, ele fica perdido ele não sabe onde está é complicado, por isso que eu acho que essa novela a viagem tinha que passar agora nessa época de pandemia para as pessoas se conscientizarem mais e se acalmar não é fácil? não é fácil mas é uma realidade então, essa novela a viagem é muito boa e também ler o livro dos espíritos também é bom do cara da Allan Kardec tem muita coisa que precisa aprender porque as vezes a pessoa morre de repente um infarto fulminante que não tem nenhum conhecimento aí quando chega lá que acorda aí vai ficar perdido, afavorado tem muitos casos, aí são milhares de casos que as pessoas ficam perdidas falta de conhecimento e que todo mundo tinha que aprender porque esse aí é o final de todo mundo todo mundo e tem muitas coisas aí eu só sei uma gotinha entendeu? aí o resto é... sei lá até vou aprender vou ficar inteirado para não não te assustar porque mesmo a gente sabendo não é fácil imagina quem não sabe complicado tá e é isso aí né vamos continuar o passeio? vamos continuar o passeio então vamos sei demais olha a dona Bia ela vai deixar o bacalhau vai deixar o bacalhau não, mas eu comi demais essa poção vem pra dar dá pra 3 pessoas vai deixar o bacalhau? não, eu vou comer nem devagar eu como ah, tá devagar, devagar tava com vontade de comer qual que é a sua comida predileta dona Bia? ai meu Deus bacalhau bacalhado que delícia então quero ver é 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